O que nós somos tentados? Por quê? E diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, pois cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Preste atenção, quem levou Jesus ao deserto para ser tentado não foi o diabo, foi o Espírito. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Diz-lhe então o diabo, se tu és filho de Deus, manda esta pedra que se torne pão. Jesus porém lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levantando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe um de relance, todos os reinos do mundo. E disse-lhe, datei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue. E adoro a quem eu quiser, se tu me adorares, será toda a tua. Respondeu-lhe Jesus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí Jesus respondeu, ele dizendo, porque está escrito, aos seus anjos, ordenará teu respeito, que te guarda. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, retirou-se dele até ocasião oportuna. Nós somos tentados e isso é verdade. Mas por que é que nós somos tentados? Em primeiro lugar, nós somos tentados porque somos seres ambíguos e conflituosos. Na verdade, nós temos uma divisão entre nós. Há uma luta íntima dentro de nós e o apóstolo Paulo deixou isso muito claro. Ele disse que há uma natureza, uma lei de contradição interior. Existem forças interiores lutando contra a minha vontade de me consagrar e de servir a Deus. Que querem me dessas forças, querem me derrubar. Está dentro de mim, Paulo disse, quem me livrará do corpo desta morte? Ele nos faz entender isso através de um princípio da época. Que eu já contei aqui várias vezes, que quando uma pessoa matava a outra. O juiz podia dar uma sentença, segundo a qual o morto era amarrado ao corpo do vivo, do homicida. E esse corpo continuava amarrado nessa pessoa até que ele acontecesse. E era uma sentença terrível. Era aquele corpo se decompando e grudado ao outro. Ele quer dizer, há uma lei dentro de mim que está lutando contra a minha santidade. Há uma lei que quer me levar à decomposição e que está lutando contra a minha vontade de servir a Deus. E o conflito, ele se caracteriza pela luta, pela vontade, pelo querer, pelo anseio irreprimível de nossa alma. Nós somos tentados porque temos uma natureza caída. Somos seres imperfeitos que precisamos do processo de conhecimento. Nós precisamos de Deus. Em segundo lugar, nós somos tentados porque o mundo, ou o cosmos, ele foi produzido para nos seduzir. Existe uma força de atração como um magnetismo que nos puxa a fim de nos dominar, de nos cativar, de se assenhorear dos nossos sentidos. Há um príncipe nesse mundo e a Bíblia é muito clara com relação a isso. A Bíblia também fala em protestados. Parece que tudo foi preparado, condicionado, arranjado para encobrir o verdadeiro significado da vida. De modo a sermos medíocres, ou seja, medíocre é aquele que está dentro da média. Ou nos entregamos ao trivial, ao anal, ao comum, ou aquilo que é prosaico, ou seja, pouco importante e ordinário. O mundo, ou o cosmos, é o príncipe desse mundo, ele nos tende a nos distrair a atenção para que a gente se torne, nós nos tornemos, pessoas medíocres. Para que a gente só se importe com as coisas desse mundo mesmo. A pessoa medíocre está sempre pronta a fazer o mínimo, quando ela faz. As pessoas medíocres não acreditam que as coisas podem melhorar, ou que fazendo mais e melhor, elas serão reconhecidas e estarão se preparando para as boas novas em sua vida. A maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, vive dominada pelo mercado de consumo. Dominada pelo desejo de possuir coisas, de ser e de ter coisas. No reino de Deus, ser significa mais do que ter. Há pessoas em carros de luxo, cheios de complexos, cheios de traumas, terríveis, solitárias e infelizes. Isso não é apologia à pobreza de forma alguma, longe de mim. E eu estou dizendo apenas que o mais importante é ser do que ter. A Bíblia diz que de nada tem falta os que nele creem. O cosmo, o conceito grego de beleza, significa a ordem ou o arranjo. Um sistema organizado que puxa você para dizer o seguinte. O mais importante é isso. Não é Deus. Deus você não vê, Deus você não toca. Você nem sabe para onde você vai quando você sair daqui. O cosmos, nesse conceito, mas o que é tentação? Tentação é qualquer coisa, é qualquer situação que está à nossa frente. E aparentemente parece ser uma coisa boa, mas na verdade é um convite ao erro. Nesse texto nós vemos que Jesus tinha se batizado com João Batista, lá no Rio Jordão. E em seguida ele passou 40 dias no deserto. Quem levou? O Espírito Santo. Não foi o diabo. Repare no primeiro versículo que quem conduziu para o deserto foi o Espírito Santo. Imaginem o próprio Espírito Santo de Deus, conduzindo Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E na realidade, Deus não tenta ninguém. O que acontece é que às vezes ele permite que nós passemos por tentações para que nós possamos aprender. Aprender, não é para a gente cair, é para a gente aprender. Não vamos confundir provações com tentações. As provações existem para que possamos aprender e para que sejamos aprovados. Diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação. Porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Jesus disse, quem ama, quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Ao contrário disso, são as tentações que são colocadas à nossa frente para que nós possamos cair. E o pecado é o que nos leva à morte espiritual. E se pensarmos em morte espiritual, quantas pessoas estão nas igrejas assistindo aos cultos e muitas vezes fazendo outras coisas. E até participando de trabalhos e morrendo espiritualmente. Quantas? Nós devemos fazer uma consulta ao nosso interior e verificar o que é naquilo que nós estamos refletindo agora. Se refletir, o que é que nós refletimos para os outros também? Luz ou trevas? Devemos nos perguntar como as pessoas ficam após conversar com a gente. Devemos verificar se estamos vivos espiritualmente. Porque se estamos vivos, nós também podemos dar vida aos outros. Mas se nós não estamos, nós arrastamos outras pessoas conosco para a morte. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, ele foi tentado por Satanás. E imaginem se nós não seremos tentados. Todos os dias, o diabo e seus acetas preparam pratos aparentemente apetitosos e colocam à nossa frente, mas para que nós possamos comer. Mas eles não podem nos obrigar a comê-los. Essa é a verdade. Todo pecado é premeditado. Tem uma música que diz, Perdoa porque pecamos sem querer. Isso não existe. A Bíblia diz que todo pecado é premeditado. E esses pratos estarão durante toda a minha e a sua vida à nossa frente. Ninguém se engane. É a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. A oportunidade de trair o esposo, o noivo, a noiva, o namorado. Ou de simplesmente contar uma mentirinha. Quando ninguém está olhando e ninguém vai saber. A gente pensa que ninguém vai saber. De repente, só para agradar alguém. Não nos enganemos. Nós fomos escolhidos para sermos luz do mundo. E se a nossa luz não estiver acesa, que trevas nós seremos. E ele olha todos os dias do céu. Vê toda a iniquidade. Deus olha. E mesmo assim ele continua nos amando. Cada pessoa. E nos chamando cada um, cada dia para o arrependimento. Essa é a verdade. E para aqueles que escolheram andar lado a lado com Deus. Essa verdade é a essência da vida. Vamos nos levantar a cada dia mais. E sentir a mão de Deus que nos conduz. E abrir os nossos olhos para enxergar as tentações. Nós temos que enxergar. A tentação não vem com coisas que nós não gostamos. Ninguém vai me tentar com giló. Eu não gosto. Ninguém. O diabo não vai botar um prato de giló na minha frente. Porque ele sabe que eu não vou cair. O pecado é glamuroso. É um erro com uma roupagem bonita. Disfarçada de acerto. E disfarçada de bênção. É assim que acontece. Veja no texto que Jesus estava. Há 40 dias no deserto em jejum. E certamente ele estava com muita fome. Então o diabo tentou oferecendo-lhe pão. Depois ofereceu-lhe domínio sobre todos os reis do mundo. É assim que acontece em nossas vidas. Ele nos oferece exatamente aquilo que ele sabe que nós queremos. Poder sobre grandes coisas. Você está sendo tentado? Eu também. Todos os dias. A única oração que Jesus ensinou aos discípulos foi a chamada do Pai Nosso. E nessa oração Jesus disse que deveríamos pedir para não cair em tentação. Não vos deixeis cair em tentação. Como é que Jesus venceu a tentação? Nós vamos aprender hoje, rapidamente, eu já estou acabando, a vencer as tentações usando o próprio texto e vendo como foi que Jesus fez. É essencial que nós analisemos cuidadosamente de que forma Jesus venceu. Note essas três tentativas do diabo para seduzir Jesus. Jesus estava com fome no deserto. Não tinha nada. Quem levou para o deserto foi o próprio Espírito. Afirmação do diabo. Jesus sabia. Primeiro, Jesus estava com fome. E sabia que Deus daria a ele tudo. Tudo, 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 embaixo do céu, em cima, na terra, tudo seria de Jesus. Então preste atenção. Olha a afirmação do diabo. Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele estava morto de fome. O diabo é um mestre das coisas aparentemente lógicas. Jesus estava faminto. Ele tinha poder para transformar as pedras em pães. Jesus tinha esse poder. O diabo simplesmente sugeriu que ele tirasse vantagem de seu privilégio especial para prover a sua necessidade imediata, que era comer. Era verdade que Jesus necessitava de alimento para sobreviver. Olha só, muitas vezes a tentação vem disfarçada e vence. Mas a questão era como ele o obteria. Lembre-se de que foi Deus quem o conduziu a um deserto sem alimento. O diabo aconselhou a Jesus para agir independentemente e encontrar seus próprios meios para suprir a sua necessidade. Nós temos necessidades materiais, emocionais e espirituais. Você está esperando Deus ou você está tentando suprir as suas necessidades? Confiará ele em Deus ou se alimentará a seu próprio modo? Como é que nós estamos fazendo? De vez em quando, Deus me faz. Espera aí, eu mandei você fazer isso? Você vai fazer por sua própria conta ou você vai esperar que eu faça? Isso é muito importante. O plano de Deus era que Jesus enfrentasse a tentação na área de sua humanidade, usando somente os recursos que todos os seres humanos têm à sua disposição. A resposta de Jesus está escrita. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em cada teste, Jesus se voltava para as escrituras, usando um meio que nós também podemos entregar para superar a tentação. No contexto, os israelitas tinham aprendido durante seus 40 anos do deserto, que eles deveriam esperar e confiar no Senhor para conseguir alimento. E foi isso que Deus fez, mandando o maná todos os dias. Todos os dias, Deus mandava para eles. O diabo ataca as nossas fraquezas. Ele não se acanha em provar as nossas áreas mais vulneráveis. Depois de jejuar 40 dias, Jesus estava faminto. Daí a tentação de fazer alimento de uma maneira não autorizada. O diabo escolhe justamente aquela tentação a qual somos mais vulneráveis naquele momento. Porque, preste atenção, isso muda. Aquilo que mais me tentava há 10 anos atrás, não é a mesma coisa hoje. Isso vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Conforme a sua vida e os seus interesses vão mudando. As tentações são frequentemente ligadas a sofrimentos ou a desejos físicos. Preste atenção. O que é que mais te tenta? É a tentação estar muito frequentemente ligada a um sofrimento que te aflige ou a um desejo físico. A tentação parece razoável. O errado frequentemente parece certo. Uma pessoa tem que comer. Se Jesus fosse a Mara, ele raciocinaria assim. Peraí, para eu ficar vivo, eu não tenho que comer. Muitas pessoas sentem que necessidades pessoais podem isentá-las da responsabilidade de obedecer a Deus. Nós precisamos confiar em Deus, porque Ele vai fazer na sua vida. Não é na hora que você quer, não é do jeito que você quer, mas Ele vai fazer. E se você não confiar, o maná vai cessar na sua vida. É sempre certo fazer o certo. E é sempre errado fazer o errado. Deus proverá o que Ele achar melhor para você. Segundo a tentação, a afirmação do diabo. São só três. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, Para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Aqui o diabo está dizendo, bom, se você confia tanto em Deus, então experimentam. Verifica se esse sistema vai dar certo. Vê se Ele realmente está cuidando de você. E Ele confirmou a tentação com um trecho das Escrituras. Jesus confiará sem experimentar. Será? A resposta de Jesus também está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus. Não tente a Deus. A confiança verdadeira aceita a palavra de Deus e não necessita de teste. Frequentemente, muitos de nós, nós aceitamos qualquer ensinamento, Se ele está acompanhado por um bocado de versículos. Mas cuidado. O mesmo diabo que pode disfarçar-se em um anjo celestial, está lá em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, Pode certamente deturpar as Escrituras para os seus próprios propósitos. E isso começou lá no Jardim do Ébua. Mas Deus falou para não comer nenhum fruto da árvore. Deus nunca falou isso. O diabo enganou-se em três coisas. Primeiro, ele não disse as Escrituras completas. Ele citou apenas a parte que interessava aos seus intentos. Jesus replicou como, também está escrito. A verdade é a soma de tudo o que Deus diz. Por isso, nós precisamos estudar os ensinamentos das Escrituras. A respeito de um determinado assunto. Para nós conhecermos verdadeiramente a vontade de Deus. Para que nós não sejamos enganados. Nesses últimos dias, vão aparecer... A Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias, nem os escolhidos se salvariam. Porque muitas pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina. Nós temos que estudar a Bíblia. Para nós sabermos o que verdadeiramente está escrito. Porque se não, vem um pregador qualquer, vem uma pessoa qualquer, mandada pelo diabo, diz bem a verdade para você. E como você não acredita, não conhece a Bíblia, você cai naquela mentira. Tem que estudar. Os últimos dias estão agora que nós estamos vivendo. O tempo está acabando. Não deixe para estudar a Bíblia amanhã e nem depois. Porque depois vai se levantar. O homem com a fala poderosa e muitos vão cair. Mas está na Bíblia. Não está coisa nenhuma. Onde é que está na Bíblia? Faça da tua parte que eu te ajudarei. Mas isso é um dito popular. Todo mundo sabe. Onde está na Bíblia? Os sete capitais. Cadê? Mas todo mundo repete. E acha que isso está na Bíblia. Segundo, ele citou a passagem fora do contexto. O Salmo 91, no contexto, conforta o homem que confia e depende de Deus. Ao homem que sente necessidade de testar o Senhor, nada é prometido. Aquele que vive como sanção, na beira do abismo até que ele finalmente caiu, nada é prometido. Aí tem muita gente que deixa o Salmo 91 aberto, mas preste atenção. O Salmo 91 conforta um homem que confia e depende de Deus. A pessoa que sente necessidade de testar a Deus, não tem promessa nenhuma. Satanás usou uma passagem figurada, literalmente. No contexto, o ponto não é uma proteção física, mas uma proteção espiritual. A confiança não experimenta. A confiança não continua pondo condições ao nosso serviço a Deus. Não exige prova de Deus. Ah, mas Deus demorou tanto, aí eu caí. Não é assim que funciona. Terceira e última. A afirmação do diabo. Diz assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. A glória é Deus. Quem não quer viver no glamour, irmãos? Quem não quer? Todos querem. Tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. Que tentação. O diabo é deslumbrado com a possibilidade de reinar sobre todos os reinos do mundo. Ele é deslumbrado com a possibilidade de reinar sobre todos os seres humanos. Mas ele não pode. Porque eu e você reconhecemos que Jesus é Senhor e é Salvador. Ele não pode. Isso é esse gosto. Ele não vai ter. A questão aqui não é a tanto a de Jesus tornar-se o rei. Deus já lhe tinha prometido isso no Salmo 2, versículo 7 e lá em Gênesis. Mas de como e quando seria rei? O Senhor prometeu o reinado ao filho depois de seu sofrimento. Está lá em Hebreus 2, 9. Não há glória sem cruz. Se você não carregar a sua cruz. Se eu não carregar a minha cruz. Não tem glória. Não tem glória. O diabo ofereceu um atalho. A coroa sem cruz. Como Jesus se tornaria rei? Você não pode usar o meio errado. E no fim conseguir fazer o bem. Isso não existe. Se nós fazemos coisas erradas. Achamos que tudo vai ficar bem. Isso não existe, irmãos. Tem um preço. Tudo tem um preço. E não queira pagar esse preço. Retira-te, Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto. Nada é bom se é errado. Se viola as escrituras. Nada. Não existe bondade nisso. O diabo ofereceu tudo para comprar Jesus. Se houver um preço pelo qual você ter, pelo qual possa desobedecer a Deus. Pode esperar que o diabo vai pagar para ter você. O diabo oferece atalhos. Ele oferece o que parece mais fácil momentaneamente. O mais decisivo. O caminho mais fácil ao poder e à vitória. E ao fim do seu sofrimento. Jesus recusou o atalho. Ele ganharia os reinos pelo mundo que o Pai tinha determinado. O caminho de Deus para o homem. É aquele que passa pela conversão. Pelo arrependimento. Diário. Pelo crescimento. E principalmente. Pelo evangelho. Está lá em Romanos 1,16. E eu vou terminar. O diabo oferece compromissos por bons propósitos. Ele nos tenta usar erradamente as escrituras. Ou uma profecia que você recebeu. Para apoiar um bom ponto de vista. Para vencer alguma discussão. Mas nunca é certo fazer o que é errado. Nunca. Nunca. Jesus. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Senhor. Que essa palavra fique grudada nas nossas mentes. Que ela desça aos nossos corações, Senhor. E que nós possamos ouvi-la e segui-la. Livre-nos, Senhor. Livre-nos, ó Pai. De cairmos em tentação. Todos os dias, Senhor. O diabo oferece pra mim. E pra todos os meus irmãos. Livre-nos dela. Que nós possamos permanecer de pé, Senhor. De fé na tua presença, Pai. E não andar de joelhos e nem rastejando, Pai. Porque após isso, Senhor. Tu tens uma coroa. A nossa espera, Pai. Eu te louvo por tudo isso. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. O marco, Senhor. Nós vamos fazer um culto agora de missões, Senhor. Vamos falar, Senhor. De lugares, ó Pai querido. Nós costumamos falar de lugares. Que apesar de já ter ouvido falar de ti, Senhor. Há muita gente ainda precisando conhecer-te com o Senhor e Salvador. Te louvamos em nome de Jesus.